Um comentário do Twitter com mais de 380 mil visualizações alega que a comunidade do DBD e a sua toxicidade arruinou vários outros jogos assimétricos e aparentemente a sua próxima vítima seria o jogo do Massacre da Serra Elétrica. Olha, não precisa nem olhar muito pra esse perfil pra constatar que é uma conta troll e como um mais um é dois, o que o meu professor de cálculo pode querer refutar, dá pra ver que esse é um post feito pra engajamento. Mas não é assim que se usa direito o Twitter, ao menos pelo que eu vejo o pessoal usando. Então vamos bater palma pra doido e levar o rapaz no mérito do argumento dele. A toxicidade da nossa comunidade é o primeiro problema levantado. Segundo o rapaz, a toxicidade dos jogadores e criadores de conteúdo do DBD vão arruinar o crescimento do novo jogo. Mas aí eu já consigo ver um problema nesse raciocínio, até porque o comportamento que o pessoal se refere como o tóxico é muitas vezes utilizado pra crescer, não o contrário. Eu vou te dar um exemplo, xablauzinho. Antigamente tinha um streamer bem famoso de LoL que se chamava Tyler One e boa parte dos clipes que viralizavam da live dele era ele sendo um malucaço e chatão, gritando com o jogo, com outros jogadores ou com os viewers. Não ironicamente, ver um homem adulto perder sua cabeça e curingar por um joguinho é uma forma de entretenimento. Hoje em dia eu não gosto, mas algumas pessoas curtem, tanto que ele até hoje é um dos maiores streamers da Twitch. Dentro do DBD, nós tínhamos o Noob Tree, o cara que inventou uma série sendo tóxico antes de ser modinha. E pasmem, esse cara era de longe o maior criador de conteúdo do jogo. Mas por que é que eu falei primeiro sobre o Tyler One para só depois falar de um cara que realmente é do DBD? Xablauzinho, eu fiz isso pra comparar o conteúdo dos dois. Enquanto um literalmente xingava, gritava, perdia a linha e agia que nem um bebê marombado gigante, o outro só jogava o jogo de uma forma chata, levemente irritante. Ele não xingava ninguém no chat e nem nunca foi banido do jogo por Griffin. Ele só era chatão dentro do game. Então já está aí a parte que eu sempre achei interessante na comunidade de DBD, que é a confusão do termo tóxico. Cada um tem a sua definição própria para o que é ser tóxico, seja dar te bag, fazer nãozinho de killer, deixar morrer no chão ou xingar no poichete. Mas se eu fosse apontar o verdadeiro problema que eu vejo na comunidade, que deve ser replicado por apenas 2% dos jogadores, é aquele sentimento de positividade quase tóxica, onde você é cobrado por não ter deixado o cara do outro time jogar, seja por tunelar, eslugar ou qualquer outra coisa. Tá certo que nós temos alguns comportamentos que configuram como toxicidade no Twitter e no Facebook, mas eu ainda acho que é uma parte minúscula da comunidade. Então resumindo, eu não acho que a comunidade do DBD é tóxica o suficiente para matar outros jogos, como também acho meio fraco esse argumento de que a toxicidade pode impedir a comunidade de um jogo de crescer. Pois o efeito, na realidade, é o oposto. Tyler One, XQC, Simple antigamente e até Wave são bons exemplos de que a toxicidade não impede o crescimento. Em alguns casos, na realidade, o efeito é totalmente o contrário. E aí a gente volta pro tweet do maluco e vê que ele alega que a comunidade do DBD matou o Last Year, Home Sweet Home e o VHS, como se a gente fosse o ceifador do gênero de terror assimétrico. Simplesmente essa afirmação dele tá objetivamente incorreta. Pra nossa sorte, eu já fiz vídeo sobre a morte de cada um desses jogos e eu posso te explicar resumidinho o que causou o flop de cada um deles. No caso do Last Year, eles prometeram entregar um jogo, mas esse game mudou tanto no desenvolvimento que ele virou outro, o que não teria tanto problema, pois continuava sendo um jogo da hora. Mas o que terminou de matar ele foi o lançamento exclusivo para a plataforma do Discord Gaming. E quando o Discord Gaming inevitavelmente morreu, o jogo que já tava mal acabou indo junto. No caso do Home Sweet Home Survive, ele flopou simplesmente pelo jogo demorar muito pra se atualizar e ter ficado eternamente no acesso antecipado. E finalmente, o caso do VHS, foram fatores até demais. Zero divulgação, ataques de hackers nos seus servidores, perderem a licença do nome e terem que mudar de VHS para Video Game Horror Society, fizeram uma confusão enorme que fez o game meio que desaparecer até pra quem já tava interessado nele. Mas agora você me responde, o que é que a comunidade do DBD tem a ver com isso? Você vai dizer que a comunidade do DBD atrasou o lançamento do HSH, a gente hackeou os servidores do VHS e pegou o título deles, e no fim a gente obrigou o Last Year a ser lançado no Discord Gaming? Bicho, eu não sabia disso aí não. Brincadeza à parte, nas respostas do rapaz, ele alega que os criadores de conteúdo do DBD que causaram a morte do hype dos games. O que nem faz sentido, até porque ter criadores de conteúdo fazendo marketing de graça pro seu game, é tudo que um game indie precisa. Aliás, muitas empresas até grandes acabam pagando pra que esses criadores de conteúdo joguem os seus jogos, como foi o caso do Ride or Die, que fez isso com o Ninja e morreu da mesma forma. Então, no fim das contas, a comunidade do DBD não é nem de longe tóxica como a de outros jogos mainstream. E se fosse, isso não ia impedir o crescimento de outros jogos assimétricos. Na realidade, o fato de ter tantos jogadores que são interessados no gênero é mais uma coisa boa do que ruim. Mesmo que os jogadores esperem que os outros jogos sejam parecidos com o DBD, se o jogo for bom o suficiente, ele pode coexistir com ele com toda certeza. Mas aí eu posso mandar uma invertida pro comentário original que inspirou eu fazer esse vídeo. E se o problema dos jogos que morreram não foi por causa da comunidade, mas sim do monopólio que o DBD tem no gênero de terror assimétrico. Para pra pensar, xablauzinho. O próprio DBD demorou demais pra crescer. No começo, ele era um joguinho pequeno, que foi crescendo graças ao apelo das grandes licenças. Porém, pelo fato do jogo já ter um número grande de licenças, atenção e jogadores viciados nele. Será que isso não acaba tirando a atenção que outros jogos bons do gênero poderiam ter? E isso acaba fazendo eles morrerem, pois não tem tempo hábil pra crescer. Ou será que simplesmente talvez o gênero já não seja tão interessante assim, e precisa de uma renovada que um game como o Texas Chainsaw Massacre poderia trazer? Pois é, xablauzinho, eu creio que o comentário original provavelmente só queria causar, e definitivamente eu diria que ele tá errado. E você? O que é que você acha? Eu acho que a comunidade do DBD é incrível. Tem Zé Manéz como qualquer outro lugar, mas é incrível. Tanto que ao menos aqui no Brasil, eu não via quase ninguém abusar do pior bug que eu já vi no jogo, mesmo ele já estando aqui por uns 18 meses, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.